E galera, se liga nessa novidade aqui ó, Ramon Dino e Mitty lançaram a coleção específica do Ramon, cara, a coleção Ramon Dino do Acre pro mundo. Com uma variedade enorme aqui de peças, desde camisa, regata, oversized, moletom, bermuda e muito mais. Separei essas duas pra vocês verem aqui, essa com um pouco mais de estampa, essa um pouco mais minimalista e também essa oversized que é muito massa. E tudo isso vocês encontram no site da Mitty utilizando meu cupom, é claro né, cupom ICA. Então dá uma passada lá sem compromisso, confira todos os modelos e tamanhos e se for fazer sua compra, use o cupom ICA, tamo junto. Rapaziada, se liga só, Igão trazendo o review do Texas Pro aqui pra vocês e cara, nesse vídeo eu quero levantar muitas questões. Porque eu sei que vocês que me assistem, muitos são especialistas em bodybuilding, cara. E como eu digo sempre, eu tenho muito mais dúvidas do que convicções a respeito de como se avalia um show de fisiculturismo. Então nesse vídeo a gente vai tentar entender como que avalia a Open. Se um cara é melhor em cima e o outro é melhor embaixo, quem vence a pose? Se um atleta é melhor de frente e o outro é melhor de costas, quem vence? Se um cara ele ganha 4 poses e o outro ganha 3, quem vai ficar na frente? São grandes dúvidas que eu tenho, porque eu já assisti shows em que uma coisa parece que vai acontecer e no final acontece outra que tipo assim, deixa você de boca aberta. Por exemplo, até então a gente pensava que as poses tinham um peso enorme na Classic Physique. Porém ontem a gente viu um próprio Texas Pro ali com o primeiro e o segundo colocado que, cara, parecia que os caras não davam a menor importância pra pose. E hoje a gente vai fazer o review aqui da categoria Open, beleza? Vamos focar aqui especialmente em Hunter Labrador e Andrew Jacket. Por quê? Porque, cara, o Carlos Thomas, só quem acreditava que ele chegaria seco nesse show é quem vive em outro mundo, né, cara? Porque era óbvio que ele não chegaria tão seco. Ele tava faltando uma semana pra competição e o Derek Lunsford, que falta ali mais de 3 meses pro Olímpia, tá mais seco do que ele. Então assim, cara, na minha cabeça o Carlos, apesar de ter um potencial enorme, ele não brigaria com ninguém aqui. Vamos começar aqui comentando sobre esse front double biceps, porque assim, eu só tenho pra dizer que o Hunter tá muito bom. Porém, tem um detalhe que eu vi que, cara, talvez vocês não tenham reparado, que é o quê? Olha o Hunter como tá aqui e olha o Hunter como tá aqui. Vocês percebem que o Hunter aqui, ele já não tá conseguindo segurar tanto a pose? Isso pra mim é um indicativo de que ele foi se perdendo conforme foi passando os confrontos. Isso, então, traz pro Andrew Jacket uma vantagem inicial. Por quê? Porque ele foi mais constante durante todo o confronto. Então, pra mim, o Andrew já tem um ponto que o torna o campeão desse show, beleza? Ao longo do vídeo, eu vou apontando pontos pro Andrew e ponto pro Hunter. Vamos aqui agora nessa pose, a pose inicial. Eu acredito que as pernas estão bem equivalentes entre os dois. Parece que o Hunter tem um toque a mais de condição. A linha de cintura muito bem controlada. Porém, cara, o Andrew Jacket, o fato dele conseguir contrair o abdômen, o abdômen ficar muito simétrico e bonito, cara, traz um efeito wall incrível pro físico dele. Eu gosto demais quando ele faz isso aqui. Pra mim, fica melhor, inclusive, se ele metesse um vácuo aqui, cara. Eu acho que ele contraindo o abdômen fica melhor do que se ele quisesse meter um vácuo. Então, na minha concepção, pra mim, o Andrew Jacket, da cintura pra cima, ele é muito melhor do que o Hunter. E da cintura pra baixo, pra mim, eu acho que meio que equivalente, talvez, com o Hunter tendo uma vantagem somente na condição. Na minha maneira de enxergar, pra mim, o Andrew Jacket vence essa pose até com tranquilidade. Porém, tem uma ressalva pra fazer aqui. O Andrew Jacket, ele costuma pousar assim, ó. Se a gente traçar uma linha reta aqui, ó, e a gente vai ver que o cotovelo dele tá desbalanceado. Ou seja, ele não tá tentando fazer a pose de maneira com que ele fique o mais simétrico possível. Não. Na própria pose, ele causa algumas assimetrias no seu físico. E aí, eu pergunto pra vocês. Isso é bom ou isso é ruim? Fazer a pose de maneira... Não sei se a gente pode chamar de maneira errada, mas de maneira diferente. Ajuda ou atrapalha? Porque se a gente for comparar o Hunter, o Hunter tá quase igual aqui, né? O físico em x tá bem legal, tudo certinho. O Andrew não, cara. O Andrew dá essa quebrada aqui. E aí, cara, o x dele fica um x um tanto quanto estranho. Fica uma parada, velho, uma parada que eu não gosto, particularmente. Eu acho foda, mas eu não gosto. Por quê? Porque como os hábitos, eles procuram na pose proporções e também simetria, o próprio Andrew, ele já causa algumas assimetrias no físico dele devido à própria pose, cara. Então, assim, meio que ele tá andando pra trás, na minha opinião. Porém, eu não sei qual que é o peso disso pros hábitos. O que eu sei é que, na minha concepção, o Andrew vence aqui com uma tranquilidade enorme. Quem vence o front double biceps, Andrew ou o Hunter? Na minha concepção, mesmo enxergando o Hunter levemente mais condicionado, pra mim, o Andrew é superior aqui. A expansão aqui, eu acho que não tem muita discussão. A única coisa a se fazer aqui é mostrar pra vocês que o Hunter tem uma lesão no peito e isso acaba atrapalhando muito. Essa pose fica bem ruim dele, né, cara? Então, pra mim, o Andrew amassa. Na minha contagem, 2x0 pro Andrew Jacket. E a gente chega aqui, cara, no peitoral de lado. E aqui eu quero mostrar pra vocês mais uma parada que eu tenho muita dúvida. Olha os membros inferiores entre eles. Pra mim, o Hunter é melhor na parte de baixo. Olha a parte de cima. Pra mim, o conjunto de ombro, peito e braço do Andrew é melhor. Então, se um é melhor no tronco e um é melhor nos membros inferiores, quem é que vence essa pose? Eu não sei, cara. De verdade, eu não sei quem os árbitros deram aqui nessa pose. Porém, na minha maneira de avaliar, pose descartada. Tá uma pose empatada ali. Não vai ponto pra ninguém. Continua 2x0 pro Andrew Jacket. Back double biceps, cara. Novamente, aqui a gente tem uma situação muito peculiar do Andrew Jacket. Cara, olha de frente ele. Olha como ele tá bem condicionado. Quando você olha de costas, nem parece a condição que ele leva de frente, especialmente no glúteos e pernas aqui. Ele não tem uma conexão que permite ele contrair e deixar os femurais bem aparentes. O glúteo parece estar mostrando uma fibrinha aqui, outra ali. Mas assim, também não é nada tão gritante. Olha só aqui como fica um bolo de carne enorme. Mas, cara, não tem separação. Olha a diferença do Hunter pra ele. Vocês percebem que, cara, não tem nem o que dizer. O Hunter acaba estando bem melhor nos membros inferiores. Porém, cara, da cintura pra cima, eu ainda prefiro o Andrew Jacket. Eu acho que a espessura do Andrew é um pouco melhor. Acho que a dorsal dele é desenvolvida de maneira mais homogênea. Tudo mais igualitário ali. O trapézio tá bem evidente, assim como o do Hunter. Os músculos escapulares também. Porém, eu acho que ele tem um preenchimento melhor da dorsal por inteira. Apesar de, mais uma vez, achar que ele tá posando um tanto quanto mal. Novamente, o Hunter é melhor embaixo. O Andrew é melhor em cima. Quem é que vence, cara? Não sei. Não sei a quem os árbitros deram a vitória. Pra mim, novamente, é uma pose que não tem tanta distância entre os dois. Na minha concepção, pose descartada continua 2x0 pro Andrew Jacket. Aqui não. Aqui é outra situação. Aqui eu acho que o Hunter vence porque a expansão do Hunter é muito melhor. O Andrew, novamente, parece que ele gosta de posar todo torto. E aí ele fica tortão ali. Aqui eu já acho que mata a pose. Por quê? Porque aqui eu acho que fica bonito. Fica impressionante. Aqui eu acho que fica desmantelado. Então, pra mim, Hunter labrada 2x1. Tríceps de lado, cara, é outra questão aqui. Eu tava até conversando com o Jason sobre isso, cara. Eu não gosto quando o atleta não faz a pose que é pra fazer. E o Andrew Jacket vem aqui e me lança... Isso não é um tríceps de lado. Isso é um tríceps de frente, cara. Isso é um abdominais e coxa diferente. Por quê? Porque ele puxa o tríceps lá atrás como se fosse a pose do tríceps. Contrae ali o peito fibra pra caramba. Contrae a perna fibra pra caramba. O Hunter é o melhor na pose. Mas mais me impressiona o Andrew Jacket. Porém, cara, pra tentar ser coeso, eu acho que com muito pesar eu daria essa pose pro Hunter somente pelo fato do Hunter ter feito a pose melhor. Esse doidão pra mim estaria descartado. O Andrew Jacket pra mim estaria descartado. Sobrando só Hunter e Carlos Thomas que acertaram na pose. Então, vejam vocês. Dois a dois. Porém, eu enxergo o Andrew com uma distância um tanto quanto considerável se ele conseguisse realizar essa pose de maneira correta. Porque eu acho que o fato da separação da perna do Hunter aqui não ficar tão insana e o quadríceps também não parecer tão grande, eu acho que ele ficando de lado pra essa pose eu acho que ficaria melhor. Por quê? Porque a distância entre as pernas não seria tão grande, porém a distância no tronco, especialmente o volume de ombro, peito e braço, pra ele seria muito maior. Então, se ele fizer essa pose eu acho que ele venceria. Como ele não fez, eu descarto dois a dois. Abdominais e coxa. Vejam como o Hunter prefere por fazer assim, cara. É assim. Chega a ser, chega a ser, cara, um desastre você confrontar o Andrew Jacket nessa pose, cara. É assim, cara. É meio que, é quase um crime você se colocar do lado desse cara. Porque isso é um abdominais e coxa que beira a perfeição. E é por isso que eu digo, cara, que o Andrew Jacket ele é um daqueles atletas que assim como o Keone Pearson, se ele consegue embalar a vácuo esse físico seria sem dúvidas um dos físicos mais impressionantes que a gente já pôde assistir. Porém, vejam como ainda falta um pouquinho na perna aqui ali, vocês percebem? Mesmo assim, mesmo com essas faltas aí do Andrew Jacket, eu acho que ele vence essa pose 3x2 pra ele. Abdominais e coxa não, mais musculoso aqui também. Não vejo tanta diferença, então vejo uma distância considerável do Andrew pra o Hunter. E aqui, agora, quando a gente chega no confronto entre eles dois lado a lado, a gente percebe que o Andrew, ele tá muito mais vivo na pose, né, rapaziada? Olha só, o duplo bíceps um tanto quanto diferente, que, pô, causa uma impressão ruim, mas que fica fantástico. Vitória do Andrew. Expansão aqui, cara, nem se compara, né? Novamente, vitória do Andrew. Olha o tamanho que as pernas dele ficam. Olha esse peitoral, cara. Isso aqui, cara, tem muita mulher que não tem tanto volume de peito aqui como o Andrew Jacket. Peitoral de lado, aquilo que eu falei pra vocês, ó. Olha a diferença de volume de peito, de ombro, de braço, o desenho do braço pro Hunter quando comparado ao Andrew. Porém, cara, olha a diferença aqui de femoral, né? O Hunter tem um pouco mais de femoral. Eu acho que a perna do Hunter, ela se conversa melhor. A proporção entre quadríceps, femoral e glúteo, pra mim, é um pouco melhor. E o fato de estar um pouco mais condicionado deixa essa separação aqui um pouco melhor. Pra mim, cara, o Hunter vence embaixo, o Andrew vence em cima, pose descartada. Back double biceps é aquilo que eu falei pra vocês, ó. Olha a diferença na parte de baixo e olha a diferença na parte de cima. Outro detalhe, eu olhei todas as poses aqui do site da NPC e o Hunter também não tava conseguindo ficar tão bem cravado o back double biceps nesse momento como ele tava no momento em que ele tava confrontando no início. Então, mais um indicativo de que o Hunter tava se perdendo conforme passavam os confrontos. Abdominal, tríceps de lado novamente, o Andrew sempre fazendo essa pose desse jeito. Eu não sei o que é que os árbitros veem aí, se eles punem ou não. Cara, sacanagem essa pose aqui. Pra mim, o Andrew é muito melhor do que o Hunter, mais musculoso pra fechar, rapaziada. Enfim, na minha opinião, na minha avaliação, pra mim, o Andrew Jacked vence. Pra mim, o Hunter não tem as mínimas condições de vencer o Andrew. Pra mim, o Hunter não vai ficar entre os cinco no Olimpia. Pra mim, isso é um recado pro Mestre Oste aí, pro canal Leandro Oste. O Hunter não volta a vencer o Nick Walker jamais. O Mestre Oste ficou bem entusiasmado com o novo físico do Hunter. Mas assim, cara, eu vejo uma distância muito grande do Hunter pro top 3 e vejo uma distância considerável pro Andrew Jacked. Pode ser que o Hunter esteja cansado da preparação e tudo mais e aí ele não conseguiu se manter tão firme nesse confronto. Pode ser, só que ele tem que competir de novo. Ele tem que competir com o Olimpia daqui a mais ou menos 11 semanas. Então, assim, cara, pô, tem que melhorar essas poses. No Olimpia, se ele quiser ficar entre os primeiros, ele vai ter que fazer muitos confrontos. E assim, se os Artros derem um prêmio aqui pro Hunter Labrada, eu volto pra fazer outro vídeo com vocês. Pra gente tentar entender o que é que os Artros viram que a gente não viu. Mas, na minha concepção, pra mim aqui é um passeio, o Andrew Jacked acabou varrendo o Hunter Labrada. E aí fica de recado pro Mestre Oste. E o Hunter se ligue, cara. Porque nesse Mestre Olimpia, com indicativo de que nós teremos tantas baixas, possivelmente ele sequer repita o top 7 que ele ficou no ano passado. É isso aí, rapaziada. Comenta aí se vocês acham que faz sentido tudo que eu falei. Tamo junto, é só o começo. Não esquece de compartilhar. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.